Hoje eu vou dar um tapa no visual, vou cuidar do meu cabelo, um ed maravilhoso, é do Fernandes, tá? Olha onde eu tô, tô na meson, meson meia, depois eu vou mostrar pra vocês, eu quero saber se vocês aprovaram o meu visual, vou fazer a escova truss, maravilhosa, não é a primeira vez que eu faço, já fiz antes, por isso que eu tô repetindo. E é, já com vocês, vai me deixar bonita hoje, né? Então, pessoal, incrível, né? Olha o meu cacheado como ficou, mas ele não vai ficar assim, tá? Se você quiser, ele pode ficar assim, liso, mas eu sempre peço pro Ed fazer leve, né? Que daqui a pouco ele volta a cachear, que é como eu gosto, eu gosto dele cacheado, acho que tem mais a ver com o meu perfil, com a minha personalidade, então ele vai voltar a cachear em breve. Eu vou dar uma pinta com ele liso, né? Que a gente acorda bonito, com o cabelo arrumado, né? Então eu vou fazer uma graça pro namorado, pro boy. E aí, depois ele volta a ficar cacheado, imagina, é legal? Olha! Olha! Olha ela! Ficou linda! Ah! Olha só o artista! Olha aqui, gente, esse cabelo, ó! Ficou lisinho, maravilhoso! Aqui é assim... Vem o Fabrício Omey, né? Que aqui você fica bela! Aqui é só você pedir que o artista faz o que você quiser. Liso, cacheado, penteado, muda a cor... Isso aí, sejam todos bem-vendo. Muda o cumprimento, né? Olha, hoje ela tá lisa, hoje ela é lisa. Amanhã ela está cacheada. Valeu! Um beijo!